Confirmando ali os detalhes, olhou para um lado, olhou para o outro, autoriza o árbitro, a bola está rolando, começa a Botafogo Internacional. O corte de cabeça foi feito, a bola volta de novo, vem mais uma vez a bola levantada na área, buscou o Abreu, veio o toque de cabeça, tentou o giro, Antônio Carlos bateu, pegou o goleiro! Oh! Dentro da pequena área, Fael perde um gol incrível, que defesa do Muriel, impressionante a chance desperdiçada pelo Botafogo, o Muriel pegou no susto, uma bola de muito reflexo. É possível o Botafogo estar rindo, a gente não pode mostrar, daqui a pouco quem sabe, vem o cruzamento direto, tocou no travessão, o desvio de cabeça da zaga! Sacado do time do Botafogo, problema físico portanto para o Somalha, e olha o Inter chegando, pelo lado esquerdo, na jogada individual do Oscar, bateu forte! Na primeira oportunidade, o Oscar que nos treinos do Internacional vem se destacando, arriscou uma paulada para o gol, uma bola que passou com perigo, o Jefferson ainda conferiu ali com a mão esquerda, o Leandro Damião dentro da área, o cruzamento é para ele. Aí o Leandro Damião tentou botar na frente, fez o toque de cabeça, Jefferson! Leandro Damião dominou, botou para o alto e cabeceou. Ele vai levando, foi levando, foi levando pelo meio, ninguém deu combate, Márcio Rosário foi driblado, ainda ele tentou colocar no travessão! Um lance individual, levou sozinho, sozinho, essa bola veio do seu próprio campo. Que jogada essa, criada pelo Internacional, o toque, o Jefferson só olhou, ela bateu na verdade, no ferro que segura a rede. Parecia ter tocado na trave, mas não deixa de ser um lance. Que tenta chegar de novo com o Marcelo Cordeiro, ele fez o cruzamento, a bola passou, chegou para o Alessandro, fez o toque de cabeça, Loco Abreu no toque, para fora! Tentou chegar para botar no fundo da rede o Loco Abreu, uma jogada que começou com o Marcelo Cordeiro, o toque do Alessandro, o Loco Abreu conseguiu tocar na bola, mas ela acabou indo pela linha de fundo. A chance que perde o Botafogo na marca, de 18 para 19 minutos no primeiro tempo com o Loco Abreu. Por muito pouco não abre a contagem, levanta a torcida do Botafogo, você vê o lance do Loco Abreu? Segurou, mediu, fez o cruzamento, a bola desviou, Jefferson defendeu, porque ela ia lá dentro. Alessandro olhou para a área, fez o cruzamento, é para o Loco Abreu, a bola passou, passou também, chegou o toque do Edno! É escanteio! Edno chegou no toquinho, a bola acabou sendo desviada, ele reclama de uma possível falta. Abreu não dominou, a bola correu, o Edno tenta tocar e o goleiro conseguiu a defesa e depois trombou com o Edno. Tem o lançamento cumprido na frente, olha o Fael, fez o toque por cobertura, no travessão! No travessão e foi para fora, o toque do Fael seria o primeiro do Botafogo. Ele chegou antes que o goleiro Muriel. A bola caprichosamente quicou no travessão e foi para fora, sentiu o Fael, sentiu o Muriel, a bola foi pela linha de fundo. Você vê de novo o lançamento, a bola na medida para o Fael, que tocou com um pouco de força demais. Já acionando o Jobson na sua primeira investida, no segundo tempo. Olha o cruzamento, vacilou o Leandro, bateu no canto, foi para fora! Uma chance espetacular do Inter com o Rafael Sobis! Escorregou o Leandro Guerreiro, Sobis bateu no canto, essa bola não tinha o que fazer o Jefferson. Aí sete e meia, tem três jogos, olha o Inter chegando, bateu o rasteiro, tentou chegar, mas não acompanhou com muita vontade pelo lado direito. Por muito, pouco de novo o Leandro Damião ali na direita, batendo o cruzado. Promou para o cruzamento, vem de bicicleta! Bonita jogada do Andrezinho. Edno está dentro da área, Caio entrou na área, levou para a linha de fundo, fez o cruzamento, a bola foi na rede pelo lado de fora, mas teve desvio. É escanteio para o Botafogo, que definitivamente levanta a torcida do Engenhão. Caio entrou com muita vontade, né? O corte do Sobis, ele botou na área, passou o Márcio Rosário, tentou afastar, bateu a gol! Gol! Gol do Inter! Andrezinho aproveitou a sobra de bola dentro da área. Faz um para o Inter, zero para o Botafogo, num bate e rebate, escorregou o jogo do zagueiro do Botafogo, Antônio Carlos. De novo o trabalho do Sobis, a bola veio cruzada, Márcio Rosário deixou ela escapulir. Um erro no domínio de bola do zagueiro do Botafogo, e ficou a feição para a cobrança do Andrezinho, bateu no fundo da rede, Lofredo. Pois é, o Inter com mais qualidade ainda. Aproveitando agora no nervosismo do Botafogo, o time do Inter tenta chegar, bateu o rasteiro, apenas acompanhou a saída de bola o Jefferson. A primeira chegada do Sacha, ele já bateu o rasteiro para o gol. Olha só, nesse lance o árbitro deu vantagem, o Inter bateu o rasteiro ali com o Sacha. Lá pelo lado esquerdo vem de novo o Inter, no cruzamento, olha o Sobis livre, bateu! É gol! Gol do Internacional! Livre, livre, dentro da área, botou no cantinho e fez dois para o Inter. Zero para o Botafogo, você vê de novo. Veio o cruzamento e ele desviou no canto sem chance nenhuma para a chegada do Jefferson. O Inter faz 2 a 0, nessa jogada que você vê no cruzamento, caiu mais uma vez. Agora o Márcio Rosário, antes de tentar fazer a marcação em cima do Rafael Sobis. Ele encara a marcação do Tinga, botou de novo na área, veio o toque de cabeça do Fael, dominou o Antônio Carlos, bateu! Gol do Botafogo, Antônio Carlos, faz o sexto gol dele no Campeonato Brasileiro, o primeiro do Botafogo no Engenhão. Aproveitou uma bola levantada na área, o toque de cabeça, Antônio Carlos dominou e bateu sem chance para o Muriel Lofredo. O Rob e o gol, vai colocar o Botafogo no jogo, mas eu fiquei com a impressão de que o Antônio Carlos estava em impedimento. Depois dominou ali na frente da zaga do Internacional. O Atlético faz 2 a 0 em cima do Palmeiras com o Neto Berola. O Botafogo tenta chegar no cruzamento, para o Abreu, o toque é para o Edno, bateu, salvou o Muriel! Tinga, fez o toque bonito para o Andrezinho, botou na frente para o Sobis, bateu, Sobis para a defesa do Jefferson. O Arbitro olhou para o relógio, encerra o jogo final de partida no Estádio Olímpico João Avelange. 2 para o Internacional, 1 para o Botafogo.